O que é isso? Fala, amigos, tudo bem? A paz de Cristo Jesus, quem tá falando aqui é o Lucas. Para o canal Lucas, eu devia dar acessibilidade. Essa série do evangelismo, eu vou prosseguir até o dia... 9, até o dia 9 de abril. Mas, esse momento que nós estamos vivendo, gente, é momento de muita reflexão. Entendeu? Muita reflexão mesmo. Então, quando o negócio é sério, eu não brinco. Eu tenho que falar sério quando a coisa é séria. Eu quero já, começando a ler a Bíblia com vocês. Hum, tá bom. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Mecanismo de conversão de texto em voz do Google. Usando o mecanismo de... Mecanismo... Capri. Cuid. Dicionário... Compartilhar. Sabei que o senhor separou para ser aquele que é piedoso. O senhor me ouve quando eu clamo a ele. Salmos 4 para 3. Quando eu abro a minha Bíblia, já venho ver se logo direto, conforme vocês acabaram de escutar. Vamos orar. Vamos falar com Deus? 7 e 9 já. Amado Deus e Pai, te agradecemos, Deus, mais um dia, qual o Senhor nos concede. Queremos pedir que esse vírus seja eliminado da face da terra. E que envie homens e mulheres capacitados por ti para a cura desta doença. Também pela conversão de todos, meu Senhor. Todos que ainda não te conhecem estão desviados ou que não aceitaram a Jesus. Se caso... Continuarem assim, estão propícios a entrar em risco da morte eterna. Que é lá no inferno. Com Satanás e seus anjos. E não é isso que eu quero, meu Senhor. Então, faça com que eles entendam que precisamos de ti 100%. Assim, como uma criança de cogo precisa da mãe, para tudo nós somos iguaizinhos. Totalmente dependentes de ti, meu Senhor. Assim, oramos e agradecidos com perdão de nossos pecados, nossos erros e nossas falhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmão e minha irmã que me escuta neste momento. Você... Calma aí, eu tô acabando aqui. Você que ainda não aceitou a Jesus, faça isso. Aceite ele como o único suficiente, exclusivo e eterno salvador de suas vidas. Caso você queira pedir oração, fale comigo pelo meu WhatsApp. Meu número é 022-98824-2586. Ou deixe nos comentários. Grande abraço do seu irmão em Cristo, Lucas do Nascimento. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.